E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. Mas menino maluquinho, ae, mas tem que pra mim ser são sequela. Mas cê pelo CDB com a cabeça na panela, ae, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá, você já pode se apresentar. Mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, o que faço e agora cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco. Panela na cabeça, tô sempre pitando ideia. Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Ae, sabe que na frente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é pra te dizer. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então cê tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você falar que tá na ativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Ae, você vai ficar com as coisas em paz, vou ter esperado demais, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Tranquilo, ele tá de mano, agora é André Livio, vou fazer um bagulho, mano. Você sabe que você tem gama, o meu rap é tipo arma, guarda todo no gatilho. Sabe, você falou que você é o possuído. Falou que você fez pacto com quem tá no poder? Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Sem o que eu sou disso, é pelo maldito. Tá na sua pele, mano, agora eu tenho o título. Dove o veredito, isso tá escrito. Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo. Não, obedece o teu antigo. Sabe que é tipo uma batalha, me dá a mano, mas que eu não paro. Me chame de sasso, seu herói, essa porra. Nunca você tem seu pitaculo, anti-maro. Ei, se eu não me paro. E é por isso que você fica puto. Você nasceu pra ser submissão, se outro me chame de sasso. Que você não revolucionou, seu possuído capítulo. Eu tô muito garoto, conto pra esse game. Você nunca treme, ou fala o que falta. Fala que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma. Eu nunca assinei contrato. Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão. Mano, você fala que é um sasso, que você é cara, é muito foda. Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção. E não é nada, ninguém nesse papo. Deixa aqui te falar. Tudo na guerra, daquilo que faz. Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a revolva toda. Encontro você, eu sei que estou a volta pro laboratório. Eu me chamo de direção real, tá rila da folha. O que eu falo junto, não faço direito. Mas esse é o traço. Fala pra caralho, isso é uma majoração. Fora que tu fraquinho, eu sou um sasso, que eu te dou um pau sem o braço. Tá do mesmo jeito. Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico. Sabe que você tem o seu poder, que é visual. O meu poder visual não tá aqui. Está no meu espírito. Hoje eu não chego. Você não vai entender, ô meu parceiro, agora você tá retardado. Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo que se foda meus laços que me deixam fortificado. Dirijo fortificado, mano. Volta a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada. Pode vir com o meu poder visual. Eu fecho os olhos, porque se é raposa, você não é nada. Rá, 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 rá. Fica que você é meu aliado. É o bichão, julga, palado. Não chego, negra do rato. Tira o seu rabão de suado. Ah, vai na mesma dieta quando a vez eu tô chegando, só que eu tô desculatizando. Fala que eu não sou nada, você é porra da raposa. Então me explica, sabe que quem você é sem a porra do susano? E é por isso que você é o Zé Ruela. A raposa tá dentro do meu espírito, só que te vejo um golpe de hiela. Sem a porra do susano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo. Enquanto você não saber nem fazer um clone. Com 12 anos eu já usava o tal justo de fogo. Sabe que eu sei que você não vai ter falha, vai ter falha, vai ter falha, vai ter falha, que você tá fluindo, isso é tudo lá, a cara é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante, sou sétimo mais, perfeito diferente. Enquanto você estava na zona do interior, sabe que eu estava na zona do que eu não vou matar a minha mente. Sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não vi nada, é só se mandou a vinte, tipo de barco. A cada porta, eu sou a torta, agora eu sou uma monte de caminhada. Quando eu preciso trabalhar muito tempo, o ar de copo, o homem se desfumar, não acho que eu sou nada. Ei, não me mora com o ação, não, esse não é maluco, é objetivo. Eu vou com o pelo, só vivo, eu vou com o dolo, é por isso que eu estou tindo. Mas, você não sabe por que, na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, você é melhor que medo, você quer ser melhor que alguém. Ei, ei, não me mora com quem é, sempre que agora a polícia eu te mato. Não olho no meu olho em momento nenhum, ou igual a porra eu te mato. Ooooooooh! Doutor Macal, e mão pra cima, e mão pra cima, ei! E mamacão vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Sim! E mamacão vai morrer! E mamacão vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada, tamo junto sim. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações, rapaziada, tamo junto com a gente, rapaziada, tamo junto com a gente. Quem é de vitória é pior que confusão Vem, a gente não sai a confusão Mas sabem que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso que eu faço meu rito Eu nunca tenho ferro Mas eu fio aquilo, é esse o grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um Estado Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto MC com pensamento um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Ainda bem você não tem conteúdo Você só fala peça Fala como a peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap Eu sou a rainha Eu tô nessa, já matou Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Vai, 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 vai Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, vem Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá A guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É, suba uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pro ser Então, e agora me acompanhe Não manda decorada de perder na brinda mãe Então, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É, é melhor em sério Não pode crer Sou mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas Ou J-Fox Mais rápido que você Falou antes de dar a herança Mano, cê não pegou essa parada Herderam o maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daia Césio, que é de Césio Estila, caro, boleias, rima É, é, é Acatando, trucidando, rapidando O outro no que desejo Está trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que ficar usando a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro É, 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 é Chama em Deus, é privado Voltando pra esse limite arrombado Ei, cê tá achando que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que... É, é, é Eu vou dar pra esse derrota, alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a Gabriel esquecer do palco e eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece que é aniversário que você está comemorando Esse do processo, na verdade fala de nacional, então não pode ser morrido Uma, duas, três, tudo por pau, as derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu ganho Não! Desculpa, 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 eu mitch, não estou agora, não estou fora de cotalão O atomôbe, esqueci do palamento, está piquindo, com a vontade esculachando Não é questão de eu pro exaltar, não é questão de vocês e a menor Pois enquanto euostei com o Tic, me vendo com o inimigo, mas você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Jovem já vai PTK que pra vocês eu não sou nada A parada é que quanto vocês me veem como monstro eu vou continuar valdina essa equiprada Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo Karim Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal